E aí galera, tudo bem com vocês? Boa tarde. Tô passando aqui pra deixar um recadinho rápido hoje pra vocês. No próximo sábado, dia 23 de março, às 7 horas da noite, horário de Brasília, eu vou estar no canal do Vander, Tops da China, pra realizar o sorteio da rifa do OnePlus 6, edição especial Avengers, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Se você quiser participar e ainda tem algumas cotas disponíveis, vai estar tudo explicadinho aqui embaixo na descrição do vídeo. E no domingo, dia 24, tradicionalmente, às 7 horas da noite, como eu tenho feito sempre, todos os domingos, eu vou abrir o sorteio da rifa do Xiaomi Mi 9. Então passei só pra deixar esse recado pra vocês, sábado, 7 horas da noite, no canal Tops da China, sorteio do Avengers. E domingo, 7 horas da noite, no meu canal, sorteio do Xiaomi Mi 9. Tá beleza? Então galera, me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, tudo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, boa sorte aos que estão participando, e muito obrigado pela força. Um abraço, valeu! E aí E aí E aí